A paz, meus vasos! É o seguinte, hoje o vídeo vai ser interessantíssimo. Eu trouxe essas duas figuras aqui. Do meu lado de esquerda, Felipe Ribeiro, um dos maiores pianistas tecladistas dessa terra. Do meu lado direito, Guilherme Kadima, um dos maiores barbeiros do Brasil. Ele não é músico, é só lembrar disso sempre. Aqui temos um músico e aqui temos um barbeiro. Mas eles vão representar hoje uma história básica que acontece nas multinacionais gospel. Vocês vão entender o desenrolar dessa história agora. Meus vasos, meus vasos! Vocês estão bons? Bom, professor! Guilherme Kadima, Felipe Ribeiro. O meu sonho era trazer vocês aqui para falar comigo hoje. Tudo bom? Está tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Estão tranquilos nessa pandemia? Estão na missão? Eu vou ser simples e objetivo que eu quero aqui com vocês. Eu preciso de dois pilares na minha igreja. O que acontece? Meu ministro de louvor e meu tecladista são mortos. São horríveis. Eu preciso de dois caras? Pica fazendo louvor. O que eu pensei na minha cabeça? Falei, vou chamar um ministro e vou chamar um tecladista. Para poder botar vocês dentro desse núcleo para a gente fazer a obra. Para a gente fazer a obra. Entende? É o seguinte. Vocês vão entender a sacada. Eu vou assalariar vocês dois. Vocês vão receber um salário. Vocês vão ter carteira assinada. O governo médico. Tudo. Só que eu preciso que vocês achem alguns panacas para completar esse time. Quem que são os panacas? Eu preciso de um bater. Eu preciso de um baixista. De um guitarrista. E de umas duas back vocals assim. Ou dois back vocals já ajudo. Dois panacas que vocês ganhem na ideia aí. Fala que vai fazer a obra. Pode falar que os caras vão usar a estrutura da igreja. A igreja é grande. A igreja é famosa. A igreja é gigante. Eu vou ser profissional. Eu vou ser profissional. Ele oitou. Ele ri de tudo. Eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Sério. Eu preciso de alguns palmas. Vai, vai, vai. Vai, cadê. Bora, respira aí. Vamos começar. Eu estou falando que eu vou mostrar. O panaca é você. O panaca é você. Eu estou on. Mas se eles tocaram, o bom. Então é o seguinte. Eu preciso de alguns panacas para completar esse time. O panaca não é quem entrou com o panaca. O panaca é bom para o pano. Eu preciso de alguns panacas para completar esse time. A responsabilidade de trazer esses panacas. Por que vocês estão rindo, gente? É coisa séria aqui. Vamos ser profissional. Cara feia, mano. Para completar esse time, eu preciso. Você é morto, mano. Você já está... Como diz o... A sua lata está bebendo no Serasa. Então é o seguinte. Eu preciso de alguns panacas para completar esse time. Entende? Certo. Então eu preciso que vocês chamem um batera, que vocês chamem um baixista, um guitarrista e mais uns back vocal para a gente completar esse time. Panacas. Pessoas que vocês vão ganhar na lábia. Vamos lá. Porque a minha igreja é grande. A minha igreja é gigante. Passa online, tem um som top. Tem instrumento top. Qualquer panaca vai querer tocar na minha igreja. Vai querer se aparecer. Vai querer se aparecer. Então a minha igreja é multinacional gospel. Tem um vídeo para postar depois. Tem um vídeo para fazer a druquinha, dá para fazer o best quinha, dá para fazer tudo ali. Vocalquinha. Exato. Vocalquinha tudo. Vocalquinha foi bom para caraca. Então é o seguinte. Vocês entenderam o plano, Vaz? É isso. Esse é o plano. Certo? Entenderam o plano? É isso. Ah, não é isso. Mas... Salarinho, pá. Vamos falar de número, pastor. Quanto? Vocês querem saber o carvão? Eu não vou. Por menos de vinho. Vocês querem saber quanto é o faz de adorar? Faz de adorar. Querem saber quanto é? Seguinte. Você é o ministro. Você vai ministrar. Cuidar dos back vocal e você vai cuidar da banda. Fazer a direção musical. Certo. O que eu vou pagar para vocês que eu posso agora? Cinco mil para você e cinco mil para você. Mais um plano de saúde, mais as coisinhas básicas de carcadinho de trabalho. Um mês. Cinco mil para você que é ministro. Cinco mil para você que é tecladista. Estão de acordo com esse valor? Pastor, eu não estou de acordo não. Por quê? Porque eu recebi a mesma coisa que ele. Acho que para mim não compensa. Você não quer ganhar igual o ministro? Eu entendi. Eu tenho que ganhar menos. Não, eu tenho que ganhar mais. Quem vai ter mais trabalho? Eu e você? Quem vai ter mais trabalho? O que você vai fazer? Mãe, eu vou falar aqui para você. Você só tem que ficar no teclado de costas para o público. Não, não, não. O que eu tenho que fazer para você? Eu tenho que mostrar para você. É atar de músico, é fazer arranjo, é cuidar da produção. Você vai cantar só. Só cantar? Você vai cantar. Então, eu recebi Mike, menos que ele, eu não vou arrumar coisa, eu não vou não. Você recebe mais que eu te errar. Não, não, não. Porque, mano, a parada é tipo assim. O time de futebol, com goleiro, funciona. Se não tiver um atacante, não faz gol. Eu sou atacante do time. O que é importante fazer gol? Se não, com o microfone na mão, eu faço gol. Eu sou o diretor. Eu faço nego chorar lá. E eu sou o diretor. Sou eu que faço, cara, de perdão. Você fala o tempo. Vocês estão me deixando confuso. Eu não sei como é que eu vou entrar na sua mão. É 5 mil que dá para pagar. Agora vocês decidem. Porque se eu pagar, você não quer ganhar igual. É o seguinte. Depois você trata o que eu tenho que não quero saber quanto ele vai ganhar. Porque se eu souber que ele está ganhando mais do que eu, não vou. Meu Deus do céu, agora ficou para mim. É, você vai ter que ver aí. Depois você vai arrumar bom, você vai ganhar lá, cara. Se não, o que ele vai fazer? Se eu souber que ele está ganhando mais do que eu, ele vai lá pegar o CDzinho da irmã e ele vai contar isso, mas do playback. Entendi. É o que basicamente eu pensei. Ok, vamos resolver o negócio da grana. Agora eu vou falar para vocês uma parte importante também. Eu preciso dos músicos, certo? Preciso da garrapaziada. Vocal e dos músicos que vocês vão chamar. Eu não quero saber se os caras estão usando droga. Eu não quero saber se os caras estão transando fora. Eu não quero saber nada. Eles têm que estar aqui fazendo o play. Entendeu? Os panarcos? É, os panarcos. Eu não quero saber o que eles fazem fora da igreja. Porque muita igreja aí, os caras falam. Ai, será que ele está em comunhão? Será que ele está fazendo isso? Eu não quero saber o que o cara está fazendo. Eu quero saber, sim. Vai trocar. Você vai trocar. Você vai resolver. Isso aí você pode confiar. Você pode chamar o cara mais lixo que tiver da cidade. Você vai subir lá e falar, bom, tem que ser músico bom. Não quero picareta e sangue do culto, não. Tem mais essa exigência. Além do cara vir de graça, tem que ser bom. E tem que vir na faixa. É, tem que vir na faixa. Porque é o seguinte, a minha igreja é grande. Vocês já tocaram na igreja? O que é essa estrutura? O que é esse sonho? Não, é difícil trazer os caras... A igreja é grande. O cara é bom na faixa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que falar... Eu preciso que você me dê algumas coisas, para ver, cinco músicos. É o Conga B, é o Conga Ken, o... O Conga Ken, o que é Conga Ken? O que é isso? Não tem percussão na banda aqui. Não tem o Drew Ken? Não, é Drew Ken. Drew Ken, Conga Ken. O percussorista agora é Conga Ken. Então, assim, para mim, para trazer os caras... Porque assim, por mais que o cara é ele... Ele é o... Faz me adorar. Ele não é... Quer dizer, ele não... Ele quer só aparecer cada um quem dele, o... O Conga Ken, o Conga Ken. O Conga Ken. Então, eu preciso do... Eu preciso trazer os caras bons de marca também, para... Pô, você também está quer de marca. Tudo bem do cara que aparecer com o Conga Ken dele, com a voz Ken. Com o Chimbauquim. Entendo, entendo. E tem outra coisa também, pastor. Você tem que liberar os músicos da pregação. Os músicos vão tocar em linha. E pista? Ninguém vai ficar. É, isso aí eu vou ter que conversar com meus superiores para saber, assim, para ver como é que vai se desenrolar do culto. Calma aí, vamos por partes. Então, você precisa da grana, pelo menos, do combustível dos caras. O que eu consigo hoje é dar 100 reais por cabeça. 100 reais eu consigo. São cinco caras aí. Olha, vamos pensar aqui, vai ser um baixista, guitarrista, dois vocals, guitarra, dá cinco. Cinco pessoas. Boys Ken. É, baixo, batera, guitarra, dois vocals, cinco. E o irmão de som? E o técnico de som também. Vai precisar. Então, vai dar 600 reais. O técnico de som, talvez, eu tenha... É o amigo, é o amigo. É, o técnico de som, de repente, vocês podem trocar ideia com ele. Eu posso dar até sem conta a mais para dizer que ele está fazendo trampo ali, duzentinho. Mas o resto, 100 reais para cabeça. Está certo. Está bom? Está tranquilo? Então, vamos fazer as contas aqui, para ficar certo entre nós aqui. Vamos fechar bonitinho. Cada um de vocês vai ganhar a grana que a gente vai combinar, a gente vai trocar essa ideia. É, eu quero saber isso aqui, mano. Não, já vai dar aqui, olha. 500 para os músicos, mais 200 do técnico. Então, são 700 reais. Eu vou pegar essa grana, vou passar para a tesoureira. Ela vai pegar um envelope, vai dar para você, para um de vocês dois, depois a gente decidir isso. E vocês repassam isso para eles. Pagar eles, porque eu não posso me envolver. Eu sou pastor. Eu sou uma hierarquia assim. Se eu botar minha cara lá, que dá problema. Eu tenho que arrumar. Porque assim, eu vou falar aqui, com todo respeito a vocês dois, eu também preciso dos meus panacas para desenrolar o bagulho. Vai ser vocês os meus panacas. Vocês vão ser assalariados, mas eu preciso disso. Eu não posso botar minha cara, entendeu? Eu estou falando com respeito, não é xingando vocês, não. Mas eu preciso... Não, então eu vou dar falta, porque eu não estou para nada. Não, tá bom. Então, eu vou... Eu preciso desenrolar e eu preciso de pessoas que intermediam isso para mim. Eu não posso ser eu. Então, eu vou botar vocês para fazer essa missão. Tá certo. Estamos combinados? Então, é isso. Estamos combinados com isso? Estamos combinados. Então, eu vou dar 700 reais na mão de vocês dois. Pode ficar tranquilo. Isso vai ser que vai ser top. E fica tranquilo. E outra, os múltiplos têm que ser animados. Fingir que está adorando. É, garoto. Fingir que está adorando. Porque eu preciso movimentar a igreja. Precisa entrar também no prazer do pai. Se o som for bom, faz o povo chorar. O povo tem que chegar, ministrar lá e falar. Por que vamos? Porque nesta noite você vai receber a culpa. Você vai receber o milagre. Uma vó liberta. E para o seu pai, ele gosta para um choque também? Pode bater, meter nota. Bota para lascar. Só que vocês têm que emocionar o povo. Entendeu? O negócio tem que ser tão. Estamos combinados? Combinado. Então é isso. Estamos juntos. Espero vocês aqui, já no domingão, para quebrar tudo. E eu já vou falar para a tesoureira. Depois eu vou trocar ideia no particular com vocês aí. Então vocês podem tomar um café aí que eu vou sair fora. Estamos juntos. Bora, rapaz. Vamos aí. Ô, vai aí. Deixa eu falar para você. Deixa ele sair. Deixa eu falar uma coisa para você. Cadê o telefone? Então. Cadê o telefone? Fica. Vou mostrar uma coisa para você. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Fazer o seguinte. Abre a calculadora. 700 milhas. Tá certo. Porque, mano, é sempre muito. Demetir essa marra dele no lugar mais que eu só para ele acolhar para a vida e me pagar um pouquinho mais. Eu quero mais. Isso. Então, sempre por muito, que é muito dinheiro. Sempre por muito, que é muito dinheiro para os caras. É muito. E os caras panaca. O que que dá para a gente fazer? 700. Nós vamos fazer o seguinte. 25 reais. E como o combustível está ótimo. 25 vezes 6, que é os músicos, 150. Aí na da galinha, por causa do som, pimba, 200. Vai sobar quimba. 500, 250 para o Kadima e 250 para mim. 250 para o Fefei. Fechou. Combinado. Tudo certo. Mas, mano, eu vou bagunhar para você. Se o bagunhar cai na Néstia, eu vou saber se você... E eu vou saber para você. Acho que eu falo. Meus vassos, é o seguinte. Óbvio que a gente pegou uma situação, a gente ilustrou aqui. Mas, infelizmente, isso é uma história que nós já vimos acontecer. Certo? Em igrejas multinacionais. Eu já estou aqui. De músicos, serem dois, três ser contratados. O restante da banda, infelizmente, não sei. Óbvio que a gente ilustrou uma história aqui. De coisas que a gente viu. A gente pegou situações e montamos um roteiro. Montamos uma história para vocês entenderem que, infelizmente, isso acontece. Não são em todas as igrejas. Não são em todos os lugares. Isso não tem nada a ver com você ser cristão ou não. Jesus não tem nada a ver com essa patifaria, gente. Isso não impede você de ir em uma igreja. Isso não impede você de estar envolvido, tocando em uma igreja. Sejam inteligentes para entender a mensagem. E você que é músico, que toca em uma multinacional, saiba se valorizar. Saiba saber cobrar. Saiba também a estrutura da sua igreja. O tamanho da sua igreja. Se a sua igreja tem condições de assalariar o músico. Agora eu vejo músicos aí, vocês são testemunhas, que ficam tocando em multinacional, onde o pastor anda de BMW, come caviar, come coco bambu e não sei o quê. E os músicos sofrendo, certo? Ok? Então vamos ser, ele está com sono, você viu, né? Então vamos ser profissional, gente. Vamos usar inteligência. Na hora que vocês forem fechar um contrato com uma igreja, e óbvio, não estamos generalizando aqui. Nem tudo é dinheiro também. Exatamente. E nem tudo é grana. Vocês têm que saber trocar ideia, saber negociar. Certo? E Jesus não se mistura com essa patifaria. Não fica botando Deus no meio das coisas, não. Jesus não se mistura no meio de patifaria. Então vamos ser inteligentes na hora de negociar. E só lembrando vocês... Os caras dão valor, né? Os caras dão valor, por causa que não seja panaca. Exatamente. Não seja um panaca. Use a inteligência. Só lembrando vocês, meu vaso, deixe o seu like, que é a sua oferta. Se inscreva no canal, que é o seu dízimo, é uma vez só. Compartilha com seus amigos e faça o nosso canal crescer. E temos aqui duas pessoas incríveis da minha vida. Que aqui a gente tem uma pessoa que é ao concurso da minha vida, e aqui tem um grande irmão de amizade que ele quer vir ao concurso, mas ele ainda não chegou lá. Você tem que ir ao concurso, mas eu não quero avisar. E ao concurso é a pessoa que é acima, que ela não entra na lista do meu trabalho. Ao concurso é aquela pessoa que não entra na lista. Ao concurso. O que é isso? Essa é a pessoa que você, no grau de amizade, ela não sabe o significado da palavra. Sabe a ver? Ao concurso é uma pessoa incomparável. Uma pessoa que não tem comparação na sua vida. Incomparável. O Felipe é um cara incomparável. Se eu pegar minha mão e falar, sabe aquela frase que todo mundo fala? Você tem cinco amigos, liste seus cinco amigos. Se eu for começar a listar aqui, você é o número um. Vai lá, guicadinho. O ao concurso é o quê? É quando o cara, ele é muito acima. Ele tem uma graça acima. E ele sai dessa lista e entra num lugar especial. Onde fica só o Zabeir. O Felipe está nessa. Ele está nessa. Você ainda não chegou nesse estágio. Está de guia de essa aí. Você ainda não chegou nesse estágio. Você só vai chegar nesse estágio quando a sua comunhão melhorar. E quando eu fui, eu quando... Você é rebelde. Quando acontecem essas coisas, eu falo na tua cara, Daniel. Isso, aquilo, aquilo e outro. E ele sai daquele pé no carro com esse dia. Não te conta. Se eu falasse tudo o que ele falou de você para mim... O que eu falei? Fala aí. É o espírito do ciúme? Nele. Está com ciúme do C, filho. Misericórdia. Você não sabe nem o que é o concútil. Daniel Sanguessuga. Eu que falo... Misericórdia. Não fale isso não. Vamos acortar essa resenha. Vocês têm que agora... Vocês têm que agora falar... Ele trouxe você aqui. Era para ele ter te levado embora. Sim. Não, eu sei que vocês estão na resenha nossa. Vocês têm que falar agora. Eu preciso dar um lugar para vocês. Rápido. Vocês vão falar agora vocês dois para a galera conhecer vocês também. Rapidinho. Galera, eu sou o Felipe Ribeiro. Eu sou produtor tecladista. Trabalho aqui no Industrial também. Com o Dani, com o Car... Não. Você trabalha com milhão. Eu sou um trabalho com milhão. Eu vou lá fazer o que dizer? Eu vou lá fazer o que dizer? Faz você para ele entender. Gente, eu sou o Grêmio Cadima. Trabalho com direcionamento de carreira para barbeiros. Estou aqui no espaço com o Dan Dan. Com o filho. Aqui é tudo uma brincadeira. Mas falando sério. Se você é barbeiro, está iniciando na carreira, está precisando fazer um caminho de sucesso na profissão, de um auxílio. Segue no Instagram. O Dan Dan vai deixar aqui para você poder encontrar. É Gui Cadima. Lá todo dia eu coloco o conteúdo de valor para você poder encontrar o seu caminho na profissão. Fechou? E é isso. Tamo junto. A calça aí, viu? É esquisito. Mano, sabe onde eu comprei essa calça? Eu quero saber. Então tá bom. Vamos tá bom. Não perda nem tudo. Não tá bom. Não tá bom. Livorno. Já foi Livorno? Já foi Livorno? Quem? Livorno. Vai ganhar sorvete, sei. Não sabe nem o que é. Você sabe o que é? Itália, tá? Itália. É, Itália. Ah, então. Essa aqui começou a jogar na minha cara. Você viajou? Tá bom, tá mal escuturado. Que forneitado. Tá lembrando a gravar, né? Achei logo a começar. Seu passaporte, que cor? Agora é vermelho. Tem quantos caras aí? Caraca. Então tá bom. Deixa eu falar um bagulho. Deixa eu falar um bagulho pra você aí. Independente de qualquer coisa. Onde você chegou aqui. Não, Cadim, obrigado. Deixa eu te agradecer. Deixa eu te agradecer. Fala pra você. Me dá sua mão. Fala pra você. Não, não vou pegar a mão de mim. Me dá sua mão. Me dá sua mão aqui. Só fala que eu sou pico. Me dá sua mão aqui. Deixa eu te agradecer. Eu não vou te agradecer nada, não. Então você tá fudido. Fechou. Boa, vamos lá. Boa. Boa.